Qual foi a história mais, a experiência, ou a história que você já ouviu ou vivenciou com o crânio de cristais que você... Se você falar, essa história eu vou lembrar pra vida toda, mano. Cara, tem uma história muito interessante. Você falou de uma de cura, interessante, mas sempre tem uma que marca mais, né? Olha, entre elas, assim, a saída, esse crânio, o nome dele, eles tem nomes, né? Então, é o Irino, Pachacaca e Curina Cuia, né? Irino, Pachacaca e Curina Cuia. Curina Cuia. O que eu gostei mais é Curina Cuia. A Curina Cuia é... Coia é um... Coia significa princesa, né? Então, é como se fosse a princesa Curina. Curina Cuia. Curina Cuia. E ele, Pachacaca, é como se fosse terra cinzenta, terra intensa, terra escura, né? O processo com ele, porque o processo com ele me colocou num desafio que eu tava num país, que eu tava pela primeira vez, sem contatos, não dominava o idioma, e que eu vi a manifestação do poder deles pra que eu conseguisse. Então, uma porta fechava, abria a outra. Se furia, se for... Tipo assim, cara, era uma corrida de prós e contras acontecendo ali, que quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, tipo, eu consegui. Colocando em uma comparação, assim, é como se você estivesse indo numa estrada com um condicionamento enorme e você tá indo e os carros tão se abrindo, assim. Exatamente isso. Tipo assim, não vai dar tempo, não vai chegar, não vai dar certo. E quando eu vi, eu tava ali e voltando com aquilo que eu queria. Perdi num contexto financeiro, foram mais de dez mil reais no processo, assim, na carteira, do que tava, de cartão, de dor de cabeça depois. Só que... Que tranquilo. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, foi um preço a ser pago, em outras visões metafóricas da coisa, pra que pudesse vir ele. Então, assim, e esse dinheiro, depois que eu voltei pro Brasil, ele voltou, assim, foi algo que não fez nem diferença. É aquela diferença de você colocar na balança, você saber o que é preço e o que é valor, né? E, tipo assim, foi onde eu fui colocado na parede. Você quer pagar pra ver? Tipo, falou bonito, né? Lacrei, lacrei. Ele falando maravilhoso, agindo melhor ainda. Esse grande aqui, que simboliza uma princesa, ele tem um mito por trás dele? Não num sentido cultural ali, em específico. A história que ela traz, assim, a água é um dos elementos base da cultura andina. Tipo, toda cultura, ela se desenvolve ao redor da água, né? Que é o princípio da vida, o que vai fertilizar todos os campos e tal. Ela traz a consciência de ter uma relação direta com as águas. Então, ele sempre tem missões. Então, quando eu vou pra lugares que tem nascentes, nascentes de rio, lugar onde a água é muito pura, eu levo ela pra poder ter contato com esses lugares. Foi um dos pedidos, um dos acordos. Eu vou com você, mas desde que eu tenha a oportunidade de experienciar outras águas. Eu quero conhecer nascentes. Eu quero conhecer as águas no seu sentido mais puro ali. E um dos primeiros lugares que eu levei ela foi nas nascentes da água da minha cidade, de Águas de Lindóia, que é conhecida pelas propriedades curativas e o poder dela. Então, ela fala que a conexão dela é com as águas do mundo. Então, tem muitos trabalhos que a gente faz, às vezes, de ajudar pessoas e lugares, que a gente usa ela pra se conectar com as águas, pra que essas águas se conectem até onde precisa, né? Então, é como se ela fosse uma princesa ligada às águas, e ele como se fosse um sacerdote que tem esse foco de proteger a água como um princípio da vida. Então, vem muito nessa metáfora mítica de Pachamama, da própria terra, da vida, morte, renascimento. E há uma hierarquia entre eles também, né? Sim, assim, num contexto, os dois são opostos complementares. Tanto que eu falo que os crânios, eles vêm e vão da nossa vida. Eu já tive crânios que eu nunca achei que iriam embora e que seguiram... E não tem muito como notar, cara. Tipo, é um negócio que não adianta chorar, espernear... Porque, imagina que é assim... Se entrega... Eu estou... Eles não são meus. Eu estou como um guardião deles. É, o pessoal tava falando que tem muita gente falando que, pô, tô sendo um guardião de seis crânios. Não é... Na verdade, a gente não tem nada nosso. Essa é a verdade, né? Eu já tive um crânio que eu comprei numa loja, que era um quartzo de... Era um quartzo rosa, desenhado com crânio. Sim. Eu comprei, fiquei com ele. Aí eu fiquei, mas ele não encaixa aqui, ele não encaixa ali. Eu fiquei, mas de uma forma estética. Até que eu senti um dia de entregar e dar pra uma pessoa. Pra quem você deu? Eu entreguei pra alguém. Pra quem? Pra um ex meu. Ah, você entregou o crânio, né? Casseiro não ser. Você entregou o crânio pra... Toma, leva pra casa. Não, era uma pedra bonita. Sim, era uma pedra rosa, era bonita. O desenho também era. Todo magiado, né? Mais dinheiro. Mas quando você luta, é pior. Quando você luta, é pior. Por quê? Cara, quando a gente fala de crânios, quantas vezes eu fui usado como ponte? Tipo, caramba. Fui levado pro lugar, tinha um crânio pra vender ali, pegava aquele crânio e aí chegava uma pessoa falando, Júlio, você trabalha com crânio e tal. Cara, eu sonhei com um crânio assim. Eu falava, porra, cara. Você dava pra pessoa? Não, dá não. Ah, tá. Já cheguei a presentear. Mas, tipo, ó, cara, tá aqui esse crânio. Porra, é esse. Fala, ó, tá aqui, eu paguei isso aqui. Se você quiser, me paga o que eu paguei. Tá tudo certo. Porque não adianta. E teve gente que não tinha condição. Eu falei, cara, leva. É pra você. Tipo, isso não vai... Vai te fazer mal, você acha? Não, não. Mas é porque, tipo, eu só fui usado mesmo. Não adianta eu ficar com aquilo pela acção financeira da coisa. Ele vai fazer mais... É totalmente diferente do que as pessoas em si, da sociedade, a grande massa faria, tá ligado? Não, total. Claro, tem custo. Isso tem custo. Mas, assim, cara, eu tô mais a serviço de fazer o rolê acontecer do que só ter ali a questão da grana, porque grana vem, grana vai e o papel é isso. O meu apego, né, que você pode ter. Se você sente que pertence a outra pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Não encaixava aquele crânio. Eu ia ficar pensando, por que que eu comprei? Paguei caro, inclusive. Ô, Felipe. Não, eu tô concordando com você. Eu juro. Eu comprei e eu não achei que fosse uma peça bonita depois. Quando eu comprei, eu gostei. Você comprou como peça decorativa? Sim. Só que aí depois eu energizei, eu deixei tomar banhos de lua. Eu fiz várias coisas com ele, mas... Hoje eu não tava magiado, não. Como é que tá o ex hoje? A Raquel perguntou aqui, ó. Como é que tá o ex? Entrevado. Eu acho que deve estar mergulhado em trevas, mas por causa do próprio sentimento dele. O crânio tá lá. Pode ajudar ele. Ele que não usou o crânio. Tranquilinho, tranquilo. Mas eu já vi, por exemplo, crânios quebrarem, cara. Caí distante da pessoa, tipo, da pessoa falando, nossa, senti que meu crânio precisa ir embora. Mas eu não vou. Falei, ó, cara. Tipo, eu não sou aqui. Eu não sou juiz de ninguém, mas... Você já teve a fase de resistir a não entregar o crânio? Claro que sim. Claro que sim. E aí, com a caramba, eu acho. Cara, é assim, tipo, é... Vamos voltar a falar de luto. Primeira negação, depois convivência, depois aceitação e depois vida que segue. O que que acontece, por exemplo? Tem um processo, né? Eu brinco que, assim, que tipo, que se eu morrer, eu tenho alguns amigos que têm umas missões. Falei, ó, se eu morrer, o Irino precisa ser levado lá pro Titicaca e jogado dentro do lago. Ele precisa voltar lá pro lago de onde ele tava. Aí os meus amigos, imagina que vai jogar, não sei o que tem, papapã. Que isso? Vende? Eu vou ficar pra mim. Falei, não. Vou deixar em testamento. Tipo, precisa levar. Eu deixo o dinheiro pra pegar a passagem e ir lá e jogar no lago e devolver. Você vai ter que ir lá e jogar. Sim, porque o que acontece? Torcendo pros amigos fazerem isso, né? Torça. Mas filha, se eu sou chato, vivo, morto, eu acho que eu vou ser pior, entendeu? Pô, tem que ser bem pior. Vai lá levar, nem que eu incorpore no crânio pra falar. Não, filha, eu quero ver levarem. Mas, por exemplo... Vai ser ruim. É melhor você não incorporar no crânio. Vai outra coisa, né? Vai que alguém me prende ali. Mas, por exemplo, no caso desses dois, se em algum momento eles seguirem, eles só podem seguir juntos. Eles não podem seguir separados. Ah, legal, legal. Foi o acordo pra que eles pudessem vir. Tanto por isso que eles foram juntos, né? Eles estavam juntos. E esse escultor, ele não esculpe mais assim.